Noite desta segunda-feira estamos aqui na Câmara Municipal de Epitácio-Holândia acompanhando uma reunião da oposição aqui no município de Epitácio-Holândia 10 partidos que vão formar a oposição Presidente, conversar aqui com o Nica, o presidente da Câmara Municipal de Epitácio-Holândia Qual o objetivo dessa reunião de hoje? Olha, com certeza é procurar os rumores da política em Epitácio-Holândia até porque nós podemos apresentar novas mudanças, novas caras e novos propósitos para que Epitácio-Holândia também esteja fortalecido não somente com as pessoas que ultimamente vêm conduzindo o município e sim com essas caras novas, ter uma oportunidade a mais para as pessoas que queiram participar da política ativamente então esse é um propósito positivo de que nós podemos acertadamente ter essa decisão hoje buscando melhora para todos nós e credenciando automaticamente com essa composição de estar buscando todas essas melhoras para todo o Epitácio-Holândense para o nosso Estado e não para dizer para o nosso Brasil nós queremos essa mudança porque a gente vê a situação que hoje se encontra não menosprezando quem quer que seja, quem está na frente mas nós queremos uma oportunidade junto na administração buscando essa melhoria para todos nós Vamos conversar aqui com o André Assen, pré-candidato pelo PSDB André, 10 partidos no momento, mas terá mais Aralmi, nós iniciamos esse processo com os 3 partidos somente PSDB, PPS e Democratas depois para essa coligação veio PMDB, PT do B e PMN e agora indicando apoio ao PSDB na chapa majoritária veio mais 4 partidos, ou seja, o PSC, o PTN, o PTC e o PRP ou seja, hoje 10 partidos abrangendo essa coligação e graças a Deus nós temos feito um bom trabalho um trabalho com transparência, um trabalho que todos os presidentes têm direito a se manifestar, a propor suas ideias e isso é o que nós precisamos para a Epitácio-Holândia para que possamos fazer e realizar as melhores propostas para os munícipes de Epitácio-Holândia e que seja o melhor para o nosso município e o que nós temos hoje é fazendo uma composição para que as pessoas e os partidos venham a compor mas venham a compor de maneira que possam participar de um projeto político para o bem-estar da nossa população e que possam participar de um projeto de Epitácio-Holândia